Olá, no vídeo de hoje vamos falar de você, nervosinho. Calma, respira. Eu te compreendo, não tô te julgando. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e a raiva é necessária. Ela mostra seu limite, ela é natural. Um mecanismo de defesa como uma explosão que afasta tudo. Quanto maior a explosão, maior o efeito, porém... Descontrolado, você pode atingir tanto o alvo da sua raiva, mas também todos em volta e pior. Perder o foco do problema e sofrer com isso. Pra mim essa é a melhor definição, explosão. E já que ela existe e é natural, vamos aprender a fazer bom uso. Vou perguntar primeiro, quando você sente raiva? Com que frequência? Qual a intensidade? A raiva normalmente surge pelos sentimentos de injustiça ou de frustração. Algo seu foi roubado ou destruído? É injusto. Não alcançar um objetivo após muito esforço? Hum, isso deixa bem frustrado. Topada com o dedinho, entrar barata voador em casa, cobrança errada no boleto, idiota no trânsito, professor da academia inventando taxa a mais do nada, ou até aquele cara que aprendeu alguma coisa online e querer discutir com você. Isso tudo faz parte do pacote da vida. Aceita. Atribuição é a palavra agora. Vamos atribuir responsabilidade sobre os fatos para melhorarmos a situação. Existem situações que denotam má intenção do outro e algumas outras meros acaso. Contra o acaso, só nos resta ficarmos fortes para diminuir o dano. E você vai sofrer dano na vida. É igual trocar soco numa luta, você vai tomar, não tem jeito. Vai acontecer. Se for uma situação isolada a qual você não tem controle e não tem um alvo para atribuir culpa, muito da raiva desse momento é a raiva de si próprio. A raiva de não ter se preparado para essa situação. Remédio para esse caso? Amadurecimento. Encontrar a causa, entender a consequência, aprender a lidar com situações imprevistas. Ah, mas aqui eu já dou um truque, hein? Observa os outros. Aprenda com os erros deles. Não julgue. Se coloque na situação. E aproveita a cabeça fria para você poder criar estratégias. No caso da injustiça que remete à má intenção ou mesmo à quebra de regras pelo outro, cabe uma avaliação prévia de quanto da sua responsabilidade está ali também. O quanto você está envolvido em grupo ou situações que nitidamente podem dar problemas. Mas como você ainda não foi atingido e tem a esperança de uma ilusória vantagem, você continua se expondo. Sim, muita coisa é culpa nossa e boa parte da raiva vem disso. Ai, Marco, mas é aquele cara folgado. Calma, não fique irritado, eu vou chegar nesse ponto. Somos treinados a evitar a raiva, porém isso é impossível. Ela é um mecanismo natural de defesa. Ao evitar externalizar um sentimento ruim, queimar aquele pouquinho de combustível que podia trazer luz à situação, aí acaba existindo um acúmulo desse combustível. Esse montante de injustiças e frustrações não resolvidas podem, como por exemplo, num pisão no pé no final do dia, um xingamento no farol, se tornar a fagulha final para uma explosão acumulada. Lembram da dor no dedinho, do boleto, do chefe chato? Você queima esse combustível acumulado de uma vez. Uma explosão. Um parênteses. A pessoa mimada acha que o universo tem que conspirar para os desejos dela. E o universo não faz isso ser frustrante. Vai gerar raiva. Então eu não estou falando com você mimado. É importante encontrar a origem da sua raiva e não se frustrar ainda mais se a solução para isso for lenta. Não é fácil. Use essa energia de forma consciente para uma mudança. Torne a raiva um combustível que te leva a algum lugar. Aquele cara violento, raivoso, folgado, ele é um frustrado sim. E tenta descontar em você, mas só porque é você que está ali naquele momento. Você deu azar. Não entra no jogo. Avalie essa raiva. Haja como necessário, na medida. Nem para mais, mas também nem para menos. E arquive essa situação na cabeça. Quando você estiver para explodir, relembra dessa situação. Se compare e veja o que o outro perdeu com isso. Sujou. Tente entender no erro do outro como você poderia agir melhor. Remédio para controle tem. Tem álcool, drogas. Mas eu tenho um melhor para nós. Pessoas com armas que não podem se dar ao luxo de explodir. Tem que queimar na medida certa. Bater é terapia sim. Seja no saco de pancada, seja num pneu com porrete. Mate seu excesso de raiva nos equipamentos. Isso ajuda quimicamente seu corpo, mas não resolve a origem do problema. Com isso você transforma esse queimar em força e resistência para o seu corpo. E acalma a sua mente para pensar sobre o assunto. Se você não é de luta, você pode caminhar, nadar. Algo que te movimente. Ajuda, eu sei. Porque atrás desse deboche todo existe muita raiva. Mas e aí? Qual que é o assunto? O que te frustra? Você que é coisa demais ou não tem paciência ou até está insistindo num caminho que não leva a nada. O que te irrita? O que te incomoda? O que te deixa raivoso? Quanto disso está sob seu controle? Seja por ação ou inação, seja por distância ou proximidade. Qual a sua parcela de responsabilidade? Sentimentos como raiva são normais. O acúmulo vindo da castração cultural de não resolver os problemas é que é o perigo. Há o exemplo do folgado no trânsito. Respira e sorria. Por você, não pelo outro. Aponte o problema, converse, mas sorria e traga a luz. Não é ser passivo, é ser firme. Mas com aquele olhar sorridente mostrando que é o outro que está errado. E se for necessário de forma tranquila, indique pra ele que o caminho que ele quer trilhar não vai resolver e não vai ser o melhor pra ele. Se você for maduro, sorria porque você sabe que a vida desse cara é uma porcaria. O problema não é você, o problema é ele. E por experiência, você sabe muito bem aonde tudo isso vai acabar. Resolva seus problemas, não deixe acumular. Se afaste de quem é problema. E principalmente não entre em canoa bonita, mas que você sabe que é furada, porque você vai ficar com raiva quando ela começar a afundar. Mas a culpa vai ter sido sua e gente como eu não vai deixar você se esquecer disso. Beleza? É, pode ficar com raiva, mas não de mim. Não acumule. Não empilhe seus problemas. Resolva um a um, o mais rápido possível. Porque às vezes uma pequena frustração causa uma explosão que pode destruir alguma coisa muito maior. A raiva que você sente é um problema seu, sim, não do outro. E tem uma frase bonita que diz que a raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. Que ao invés de usar a telinha para ensinar baboseiras específicas, prefere abrir a mente dos senhores para a ilimitada má intenção humana. Seja bem intencionado, temos o apoia-se, o apoio dos senhores é muito importante. Seja prevenido, nos siga no Instagram caso algo ocorra com o canal. E vamos ser sarcásticos, agora eu tenho o Twitter e eu acho que eu entendi o que eu vou fazer com ele. Sarcasmo. Eu leio todos os comentários, muito obrigado pela participação e paciência de todos. O vídeo hoje sai um dia depois porque eu dei a torcida no PEC, foi legal. Coloquei o vídeo ontem explicando. Estou melhor, mas vai mais uns dias sem poder participar de nenhum jogo de futebol. Como se eu participasse de algum. Obrigado de novo, gente. E até o próximo vídeo. Até lá. Ah, no domingo live às oito da noite, tá? Era isso que você queria, Bolsonaro? Uma menina pescotapa? Tragarmos para mim que matarei todo mundo. Não era isso que você queria, deputado? Porque eu sou pescotapa. Muito pescotapa. Não era isso que você queria, mas não era isso que você queria.